Chegou a hora! Hora de revelar quem é o pdp desta quinta-feira. Claro que pode. Então vamos lá, ó. A Flávia Caroline, ela acha que é a Juliette Freire. Nossa apresentadora em 2011? Não, ela ainda nem tinha. A Isabel foi só pela foto mesmo, porque não prestou atenção no palpite. Ela disse que é a Simone, irmã da Simária. Às vezes é porque está vendo só aqui no perfil, não está vendo a dica, só está vendo a foto. Talvez perdeu as dicas, né? É. Não é. É a Rosânia, está dizendo que é a Larissa Manoela. Larissa? Larissa Manoela. A Gabi Rosa diz que é a Débora Seco. A Silvana acha que é a Maraíza. A Gislânia Aparecida acha que é a Priscila Alcântara. Priscila Alcântara? Priscila Alcântara. A Priscila, 93,19, acha que é a Fernanda Souza. Fernanda Souza. A Ieda diz que é a Débora Seco também. A Jéssica diz que é a Adriana Galisteu. Mas a Adriana Galisteu é apresentadora mais tempo, não é? Há muito mais tempo, né? É. Que essa aí, ela é apresentadora desde 2011. Ou seja, tem 10, 11 anos. Bom, muitos palpites, espero que o seu... Eu gostei, gente. Eu achei muito legal dessa vez, foi difícil. Nossa, tá difícil, hein? Ninguém tá acertando. O seu palpite? O meu é Sabrina Sato. O seu, Judite? Tô com a verneta. Iris Stefanelli. Tá bom. Eu não sei não, mas eu acho que eu errei pela segunda dica. Bom, mas vamos revelar então... Bora. Quem é esta bonitinha que está na sua tela? Quem é essa? Vai, 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 vai. Ninguém é... Vai, 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 vai. Anda, gente. É a Patrícia Bravanel. É a Patrícia Bravanel. Ai, que sem graça. Não, peraí. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Quando ninguém acerta, o que acontece, produção? É, porque foi sem graça. Não, mas eu acho que... Não, no Instagram, eu acho que teve gente que falou. Eu não vi ninguém falando aqui, não. Muita gente acerta. Ah, aqui é a Kelly. Verdade, a Kelly, a Daniele, a Cleire. Vai sortear entre três. É. Bom, lembrando que... Lembrando que a pessoa que acertou o TBT de hoje vai concorrer dentro de um sorteio a um par de ingressos pro show do Hanson no dia 16 de outubro aqui em Lua Irlândia. Foi muito difícil. Foi. E arrumaram a criança muito diferente no resultado final. É. É mesmo. É mesmo. Não tem nada a ver. Não mesmo. Que medo. Ela era redondinha, né? E hoje ela tem um rosto muito... É. Não é? Ficadinho assim, né? Legal, gostei. Valeu a introdução. Essa foi difícil. Muito bom. Azar. Agora, a história é a seguinte. O que que foi? Silvio Santos expôs a Patrícia Abravanel. É verdade. Ele comentou pela primeira vez sobre a possível saída da Eliana do SBT. Eita. E aí... Você tá falando sério? É. Pensa a cerca dessa mulher. Aí ele fez uma brincadeira sobre um interesse da Patrícia Abravanel no caso. Deu um expose nela. É que, assim, eu não sei se vocês lembram, em agosto, circularam umas informações aí de que a Eliana ia anunciar em breve que ela ia trocar de emissora, que ela ia sair de lá e ia pra Globo. Ah, não, Eliana. Vem pra cá. É muito mais legal. É, mas isso é só que ela desmentiu. A própria Eliana logo... Ela desmentiu? É, ela falou que era boato, que não tinha nada disso, não sei o quê. Aí o Silvio tava dentro do carro, depois dele ter votado agora, no último domingo. E o jornalista Roger Turquete abordou o Silvio e perguntou. É, foi tirar do fundo do baú. Mas não perde tempo, hein? Não perde. E aí foi perguntar sobre esses boatos de que a Eliana abandonaria o SBT. Aham. E aí o Silvio, que não tem papo essa língua, aí ele falou, ó, se ela sair, a Patrícia Abravanel vai dar uma festa. Do tipo, tô querendo uma vaguinha, hein? É. Bom, então vamos assistir o dono do baú, Silvio Santos, zoando a própria filha. Há muitas histórias que saem na mídia. Uma delas, todo mundo tá preocupado, saída de Eliana. Que história é essa, Silvio? Saída de quem? De Eliana do SBT. A gente precisa... De quem vai sair do SBT? E sai na mídia, eu não acredito, eu não acredito. A gente precisa ir. Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa na casa dela, já convidou até 100 convidados. Olha, que chique! Tá vendo? Esse encontro é um encontro de milhões, Silvio Santos. Gente! É tapete que fala? Puxou. Não, o boy que ele demorou a entender o assunto. É. Quem vai sair? Que? E a outra lá, a gente tem que ir embora. Tem que ir embora, e o Silvio Louco na fofoca. Você viu que é Pifi, né? O Silvio Louco na fofoca. Quem é que vai sair? Aonde, com, o quê? Tu foi? Vou chamar. Aí ele descobriu que não era, né? Que era pra sair da emissora dele. Ih, gente. Será que ia rolar uns fogos de artifício assim? Tipo, uh, uh, pagou, pagou, pagou. Eu acho que um fogo de artifício ia ter até uns dedinhos fazendo assim, ó. Né? A Patrícia, a gente boa, mas falta chão, hein? A Silvia ia falar assim, quantos dedinhos aqui, ó? Nossa. Que horror. Bom. Quantos dedinhos?